Os nossos aposentos, e daqui conseguimos ver o movimento todo aqui na rua, estão a ver? Há ali uma feira chinesa, não é chinesa, é a primeira feira japonesa, chinesa. Tens aqui a nossa vista, tadinhos aqui na cama, estamos aqui na cama, temos aqui uma placa de aquecimento, 30 e poucos graus, vamos aumentar a placa para ver os botões aqui, aqui deste lado, é isto. Já foi o dia inteiro de batalha e o risco, tá? Olha... É, tem até chinesas e as coisas. E aí, tem até chinesas e as coisas. E aí, tem até chinesas e as coisas. E aí, tem até chinesas e as coisas que não estão, tá? É os preços de 5 euros, 5 partes. Olha a luma de rique e camarão. Olha a luma de riqueza. 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 A luma de riqueza. Olha a luma de riqueza. Já está feliz. Olha a luma de riqueza. Olha a luma de riqueza. Olha a luma de riqueza. Está muito frio. A luma de riqueza. 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 A luma de riqueza.